Galera, se liga nessa novidade que tá chegando aqui no estúdio PC, o gabinete Archon 2 Mesh RGB da Colgar. Olha que bonito! Essa aqui tá na cor branca, vai ter também a variação dele na cor preta. Já vai com esses três fãs bem legais RGB. Com simples, clique aqui no topo, você já pode mudar as cores. Tem várias combinações. Você pode colocar seu watercooler, placas de vídeos desde uma GT 1030 até uma RTX 3080 Ti 3090. Consegue colocar tranquilamente nesse gabinete. Você pode colocar um watercooler de 240 milímetros no topo, um de 120 milímetros atrás e um de 240 milímetros na frente. Espaço de sobra pra HD, SSD e fonte de até 1200 watts, galera. Então não perca. Excelente gabinete e você vai conseguir comprar seu computador gamer e montar uma belezinha dessas aqui na estúdio PC.